Salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí rapaziada, um bom dia, bom dia, bom dia mesmo, é isso aí. Eu acabei de tomar um banho, tava aqui arrumadinho, eu tava aqui agora na parte de trabalho, editando um pouquinho. Pra quem tá acompanhando um pouco dessa saga, eu acredito que só tenha mais esse vídeo e já acabou isso mesmo, depois é só pegar o documento. Mas é o seguinte, quem acompanhou o último vídeo, viu que eu fui lá já fazer a vistoria do carro, quem tá acompanhando esse vídeo, né, desse canal aqui agora, a gente tá tentando fazer a transformação do nosso carro pra motorcasa, a gente tá em Joinville, Santa Catarina, a gente tá utilizando o pessoal da Vistoria Veicular Joinville e da Inspeção Veicular Joinville, além do próprio Detran também, que tá nos ajudando em toda essa saga, pra gente tá demonstrando pra vocês como o processo aqui em Santa Catarina tá funcionando bem, principalmente em Joinville, aqui que é a minha cidade, indicando pra vocês também, caso queiram tentar fazer assim, ó, essa parte, na verdade, da desburocratização dessa parte da transferência do motorhome artesanal pra nós. É isso aí, temos uma notícia maravilhosa, rapaziada, quem acompanha a nossa saga, a gente chegou ontem à tarde, fomos lá, já fizemos tudo, tem uma conversa super legal, então vale a pena acompanhar o vídeo de trás, que a gente conversa com o Marques da Inspeção Veicular lá e ele dá um know-how inteiro, mostrando o carro, mostrando que a equipe lá tá preparada e tá esperando pra que a gente vá lá, pra que eles possam sanar todas as dúvidas e a gente possa fazer esse processo o mais tranquilo possível de transformação do nosso sonho em motorcasa, pra que a gente possa andar regularizado. Bom, agora, rapaziada, é 11 horas da manhã, são 11 horas da manhã e eu recebi aqui, bom dia, tá vendo, tudo bem? A Serietré acabou de nos enviar um e-mail de autorização da expressão do veículo. Deu certo, eles já encaminharam ontem à tarde pro Detran aqui de Joinville e em menos de, sei lá, menos de 24 horas eles já têm a resposta positiva. Então eu tô no outro dia, 11 horas da manhã, já pra ir lá agora, a gente vai ter que fazer. Pra quem acompanhou também, ele pegou alguns detalhezinhos que eu precisava fazer uma modificação do carro, eu já fiz essa alteração, também tá no final do vídeo anterior, e aí a gente vai agora pegar esse carro, vai lá porque só faltou o step. O step, nossa, tava meio careca e eu acabei passando em duas lojas ontem antes de tentar chegar em casa e não conseguir nenhuma delas. Então a gente vai ter que dar uma passadinha, fazer essa parte do step ainda ali, pra gente tá totalmente regularizado e vamos lá conversar com eles pra gente fechar essa parte e depois eu acho que é só esperar a documentação, pelo que eu me lembro. Mas só reiterando, rapaziada, de como o processo tá bom. Aonde você imaginou que você ia fazer o processo de regularização do seu carro, e a empresa que tava te ajudando a fazer todo o processo, ela manda um memezinho, rapaziada, é isso mesmo. E querendo ou não, é dar um braço do Estado, vamos dizer assim, mas privado, né, ele manda um memezinho dizendo, deu certo. Rapaziada, vem, vem com a gente, vem com a gente, vamos lá resolver isso, vamos transformar a nossa Maria Eduarda em motorcasa, então. Então é isso, meu povo, estamos iniciando aqui o processo então de geometria e alinhamento, isso também é uma super dica quando você for fazer, porque hoje é o dia da vistoria, então eles vão vistoriar pisca, luzes e tal, coisas, digamos assim, de uma vistoria básica do carro, porém, como a gente tá transformando o carro pra motorhome, motorcasa, a gente pode mudar um pouco o peso, o balanceamento do carro e tudo mais. Então o melhor de tudo é fazer o balanceamento e a geometria dos pneus já um dia antes, isso é uma super dica, porque se reprovar tem que vir e fazer. Então é muito melhor, já vai, faz, que é agora pra garantir de segurança também, né, do veículo, e já vai pra lá com isso pronto, que daí a tendência de você passar lá pela vistoria é muito mais legal. Então estamos fazendo a nossa aqui, certo? É isso, meu povo, tudo feitinho então, já tô partindo agora, tá na hora de não a gente fazer a nossa vistoria. Vamos lá comigo, vamos ver como é que vai ser, fiz todos os requisitos que tinham sido pedidos, a última agora era fazer o step e aproveitei já pra fazer o alinhamento e o balanceamento, conforme eu disse pra vocês. Aí dá tudo certo e a gente jamais sai com esse tomo feitinho. Beleza, rapaze, missão completa, já assinei ali agora a parte do início do processo lá agora. Vamos ver, a inspeção veicular Joinvilha, aqui vamos nós, rapaziada. Stepzinho, tudo novo, tá tudo no esquema, rapaziada. Alinhadinha, bichinha. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Lembrando, as alterações solicitadas foram a gente ter um buraco, na verdade, que pudesse servir como respiro pro gás. Tá feito o buraco, a gente utilizou o próprio buraco do nosso escoamento e a gente fez esse pote também aqui pra a pia não escorrer direto pro chão, então ela vem aqui. Na verdade a pia não escorre direto pro chão, a gente sempre usa o balde embaixo, a gente carrega o balde, que a gente sempre mostra pra vocês. Porém, na vistoria eles disseram que isso não é permitido, a gente tem que então ter sempre um segundo galão, que ele é o galão de água servida, que é essa água aqui que sai daqui, então ela vai pra ali e depois a gente joga fora. O que também, de certa maneira, acaba sendo até um pouco mais confortável, de certa maneira, porque você não precisa fazer, às vezes só enche ali, quando você precisa descartar, você leva e descarta. É interessante também, né? É de se pensar também da gente sempre estar colocando, mesmo nos sistemas menores, mais compactos, já esse segundo galãozinho, ao invés de usar o balde. É interessante também. E o terceiro ponto era lá. Mas, gente, aqui a galera tá pra ajudar. Por isso que eu tô aqui, tô gravando, tô aqui na frente, a galera tá super solista sempre, tudo que a gente precisa, eles querem que realmente a gente passe, só que tem que passar dentro dos termos de segurança e dentro dos termos qualificados pro carro realmente ser o motor casa. Entrem em contato primeiro, os links estão sempre aqui na descrição e o contato deles também. Entrem em contato, rapaziada, sem medo mesmo, porque a galera tá pra ajudar. Beleza? Vamos lá, agora eu queria só mostrar isso pra vocês, essas adequaçõezinhas que ele tinha pedido, que ele já veio e perguntou primeiro. Fez as adequações? A primeira coisinha que eles perguntaram, eu falei, fiz? Ele falou, show de bola, vai dar certo. Vamos lá. Fomos reprovados. Calma, calma, calma que a gente foi reprovado até pelo bem. Eu explico pra vocês, mas espero que eu acho que eu vou precisar pegar a baixinha. Tive que vir a pé mais uma vez, a Kombi me deixa a pé, mas desta vez foi porque ela estragou. Seguinte, meu povo, a gente, fiz aqui, fiz aqui, uma coisa, primeiro, 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 vou fazer a coisa legal, né, claro, legal da parte da bisturinha, meu povo. E a baixinha tá do meu lado aqui hoje comigo, tá? A baixinha tá aqui, ó, a baixinha. Seguinte, a parte boa é que a gente descobriu exatamente quanto é que agora a Kombi tá pesando, completo, kitzão completo. A gente tinha, então, antes, 1.414 quilos na Maricota normal, ela banco, com os bancos e tudo. A Maricota é a Maria Eugênia. Maricota 2, Maricota 2, Mariquita, 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 então, está com 1.414. E agora, com todas as adaptações, ela prontinha como motorcasa, ela está com 1.691, que equivalem a 277 quilos de peso. Olha que maravilha! A gente tá, então, com 25% da capacidade dela total, que é uma tonelada. Levando em consideração, claro, que a primeira bisturia foi feita com os bancos. Agora retirou os bancos, entrou a casa e ganhou quase nada de peso. 250 quilos, então, a gente tem, tipo, a gente não tá nem um quarto, tem três quartos ainda sobrando de peso pra ela carregar de carga. Olha que maravilha! Essa é a parte boa. É como se a Kombi estivesse andando, então, com todos os bancos e três passageiros o tempo inteiro. Uma Kombi que é pra nove passageiros. E a gente falava isso da Maricota. Lembra que a gente falava isso da Maricota? A gente falava, eu acho que a gente tá com os três passageiros, no máximo quatro. A gente tava gravado, exato. Certo? Então, tu tá falando isso. Segunda coisa, a gente tá com um problema, então, no freio de trás, meu povo aventureiro. E isso eu percebi. Só que, o que aconteceu? Esse problema no freio de trás, ele, acho que, veio junto com a construção da casa. Porque, quando a gente saiu, eu falei, nossa, o freio tá um pouquinho ruim. Mas eu achei que era porque eu tava com a inércia, com o peso de trás, que agora que ela tava carregando mais peso, era normal o freio ficar um pouquinho mais pesado, vamos dizer assim, sei lá, não. Quando tu apertava, a gente tinha que apertar um pouquinho mais. Mas não é. Eu perdi a parte das frenagens. Então, por isso, fomos reprovados e já deixamos na mecânica. Amanhã, aquele carro vai sair e pedir pra eles darem aquela forcinha pro aventureiro. Eles vão fazer uma mecânica que eu tenho ali bem pertinho também. O nome dela é São Cristóvão. Caso você venha pro Juniviro, que eu tô dando várias dicas. Tá, mas e a vistoria do Motorhome já deu certo? Já deu certo. A gente passou com tudo. É, só falta isso. Esse foi o único problema? Isso, é. Nossa, que bom. Isso. O meu medo era dar problema na casa alguma coisa. Nada, não. A casa a gente passou. A gente fez as reformas, deu tudo certinho. E é isso. Aí, lembrando sempre. Ah, deu esse problema, por exemplo. A gente tem até 30 dias pra resolver também e voltar lá. Isso não é mais pago. Você paga a taxa lá e você tem 30 dias pra ficar tentando fazer lá, pra passar isso e fazer acontecer. Então, a gente só tem que agora refazer isso. Terminou essa parte, eu vou com vocês no Detran. Tu vai ver. Só vou no Detran lá pra assinar um documento também, entregar toda a papelada lá das vistorias e tal. Fazer a vistoria do carro. A gente tá fazendo a inspeção veicular, que é o SESTV. E a gente vai fazer a vistoria do carro. Calma que a gente vai passando tudinho juntinho. Feito, meu povo aventureiro. Combinha, está com o seu freio novo. Como a combinha vai ser pra venda também, não tem esse negócio de consertar, dar uma reparinha ali. É troca inteiro mesmo e pronto. Quero entregar. Não quero ter problemas com isso. Mano do céu. Eu vou dizer um negócio pra vocês, rapaziada. O freio, eu freava, ele freava lá embaixo. Agora o freio tá aqui em cima, assim. Acho que foi regulado também o freio. Mano do céu. Tá boa, bichinha. Tá esperta. Vamos embora. Vamos fazer, então, finalizar o nosso procedimento, rapaziada. E vamos lá, rapaziada. Tá a livre a história. Mais um aí. Arrumamos ali os freiozinhos, que era a única coisa que tava nos impedindo de terminar, então, a documentação. Arrumamos e vamos pro teste de bancada de novo. Agora vamos para o terceiro resultado. Vai dar certo. Todo esse processo da vistoria, ele é completamente automatizado, como vocês veem. Tirando a parte ali de verificação que eles fazem, então, interno do motorhome, se atende os requisitos. A parte de iluminação, a parte externa, então, do carro. Isso aí tem que ser feito manual, ver step, ver coisas. Toda essa parte ali de verificação é toda, agora, maquinário, ó. Ele que faz o teste da suspensão, ele que faz o teste do freio, todas as coisas. É uma coisa que é boa, rapaziada, porque, querendo ou não, pode salvar vidas. É o que eles estão fazendo aqui, ó. Eu tava sem freio de trás, sem perceber. Então, os fatos das coisas que estavam acontecendo, de eu achar que o carro tava mais pesado ou não, eu tava achando que o meu freio tava só mais pesado de apertar. E, na verdade, não. Eu tava com um problema no meu freio. E eu, a parte da vistoria, ajudou eu a corrigir um problema que podia me dar um susto lá na frente, alguma coisa pudesse agravar um acidente, né? Freio de mão, mínimo, é 18, deu 31. Ihuuu, passou, rapaziada. Tão aprovado. Dando sequência, então, meu povo. Vamos vir pra agora, pra Vistoria Joinville. Então, a gente saiu da inspeção e a gente vai finalizar aqui fazendo a Vistoria, a Vistoria Veicular Joinville. É isso aí, vambora. Pronto, pronto, rapaziada. 20 minutinhos ali. Fizemos a Vistoria, Maricota 100% ok. Vamos embora, então, agora, que é a última dica aí, super especial também, pra gente fechar o combo aqui de todo mundo que faz essa parte da transferência e ajuda em todo o processo nosso. A gente, então, começou o processo na Inspeção Veicular Joinville, que a gente foi pra lá pegar as autorizações. Depois a gente veio, depois que a gente conseguiu fazer a Vistoria do CSV, que é o Certificado Veicular de Segurança. A gente saiu da Inspeção Veicular Joinville. Veio pra Vistoria Joinville e agora a gente veio aqui, tirou agora o nosso certificadinho aqui também, tudo certo, laudo aprovado. A gente vai agora no Despachante Joinville, rapaziada, e finaliza todo o processo lá com eles, que eles já dão andamento, eles já sabem direto o caminhozinho lá dentro do Detran e ajuda bastante a gente nesse processo aí. Então, vamos lá com eles, que não sei se vocês estão percebendo, mas basicamente eu tô dando volta na quadra aqui, tá? É isso. Porque a Vistoria fica aqui do lado, ou a Inspeção fica ali, e o Despachante Joinville fica ali do lado. Eu vou mostrar pra vocês no mapa aqui agora, que dá pra mostrar o quão perto tá todas as coisas que eu indiquei pra vocês, e o Detran tá no meio de tudo isso. Então, caso queira também ali tá no meio, tá ali, qualquer dúvida também que quiser. Vamos embora lá com eles pra gente finalizar isso, e a nossa maricotica receber o seu documento agora. Tá aqui, rapaziada, um monte de papelada, tá aqui o pessoal especialista nisso, é eles que resolvem o pepino agora. Afinal, tá com eles, entrega a documentação aqui, e eles vão lá e vão resolver agora pra gente ter a finalização de todo o nosso processo. Tá aqui o pessoal e todo o Despachante Joinville, toda a equipe deles aqui, alguém vai te atender, vai te ajudar nessa finaleira aqui. Vamos lá. Deu, rapaziada, deu. Ela disse pra mim que agora também, agora parece que toda a documentação, ela tá digital aqui em Santa Catarina, acredito que no Brasil inteiro, porque não é muito diferente. Então tá aqui a galera do Despachante Joinville, e ela já informou pra mim que amanhã, amanhã o documento já tá pronto, já beleza, já é o motor casa, já tá tudo certo, não tem mais nada pra dar errado, toda a documentação tava certa, que a gente entregou, que a gente fez por todo o processo, consegui mostrar pra vocês o passo a passo de tudo. Tchau. 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 Tchau.